Deputado Armando Gomes Láx, mobilização pela transposição do São Francisco. Mais uma. A comissão externa que acompanha as obras da transposição do São Francisco, da qual o senhor presidente e o deputado Romulo Govias da Paraníba relatou, vai ouvir hoje o nosso ministro, o padre Bavali, também o coordenador do projeto, a fim de que ele nos apresente o cronograma físico e financeiro dessa obra. Sabemos que existem alguns empecilhos, que existe uma mobilização também das assembleias legislativas dos estados, a fim de que nós possamos acelerar o rito dessas obras. Existem também impedimentos através do Tribunal de Constituição da União. Nós defendemos, inclusive, já repassamos para o ministro, que poderia ser entregue o Batalhão de Engenharia do Exército Brasileiro, essa obra, a fim de dar celeridade. Até porque sabemos que a crise cada dia se agrava e nós não podemos ficar esperando outras alternativas. É claro que a transposição dá um alento, mas os governos dos estados precisam também já estar trabalhando outras alternativas, como a questão do reúso da água, como a questão da desalinização. Eu creio que os governadores estão atrasados nesse posicionamento, esperando somente pela transposição. Uma obra que o PT prometeu há praticamente 12 anos e querem agora culpabilizar o governo atual do presidente Michel Temer, dizendo que se faltar água é a culpa do Michel Temer. Está melhor sair do exército, então? Eu acredito que sim, até porque há um empecilho do trecho da Guerra Galvão, da Mendes Júnior, aliás, e o que ocorre é que isso, num processo citatório, vai demorar três, quatro, cinco, seis meses. E o Ceará e o Nordeste não podem estar esperando por esses processos democráticos. Nós vamos ouvir o ministro hoje, na comissão externa, a fim de que ele apresente. Também a comissão irá a Sobradinho e Paulo Afonso, o que a CHESF já sinaliza também, de que não tem condições de liberar água, senão falta energia. Aí nós vamos verificar em loco, lá em Sobradinho e em Paulo Afonso, essa questão da hidroelétrica, a fim de que nós possamos compatibilizar o fornecimento de água para o consumo humano e a garantia de energia elétrica.